Graças a Deus, tivemos uma assembleia realmente onde os conselheiros comunitários, eles tiveram a possibilidade de tomar conhecimento do nosso trabalho, parte do nosso trabalho, vamos dizer assim, e viram realmente a real condição, que hoje, graças a Deus, apesar de todos esses momentos terríveis que nós estamos passando, o setor da educação foi o setor que mais foi atingido pela pandemia em todos os sentidos, e graças a Deus a fundação continua firme no seu propósito de levar o melhor ensino para a patrocínio e para a região, ela continua firme no seu propósito de manter todos os seus fornecedores em dia, todos os seus colaboradores em dia, a gente continua firme no propósito de proporcionar o desenvolvimento educacional de nossa cidade. A gente agradece mesmo, eu particularmente queria agradecer ao reverendo Roberto pela presidência, pela conduta, pela forma como ele tem conduzido os trabalhos, né, e dizer que nós estamos próximos para dizer que nós estamos preparados para o que vem pela frente. Essa pandemia, ela serviu para isso, né, ela serviu para a gente nos reinventarmos. Você vê que hoje, graças a Deus, a gente montou uma estrutura muito boa, né, de antemão também agradeço a toda a equipe aí, né, a pessoa do Juninho, do Darlan, do Flávio, das meninas, né, vou citar o nome aqui, se eu errar vocês me desculpem, da Elisa, da Gabriela, da Sani, né, todas as meninas que ajudaram, que trabalharam, a Sônia, né, a gente, desculpe quem tem aí com a pessoa do Milton, do Célio, do Anderson, né, do Daniel, assim, eu gosto de falar porque essas pessoas às vezes ficam por detrás e não sabem o que que, o esforço que tem para promover, para promover uma assembleia nesse nível. A gente teve participação de conselheiros que estavam em outras cidades, inclusive, né, eles tiveram a oportunidade de opinar, conselheiros que estavam em suas residências, tiveram a oportunidade de se pronunciar aqui ao vivo, e isso enaltece o nosso trabalho, o trabalho da equipe que a gente tem aqui, né, então foi uma reunião muito tranquila, uma assembleia muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito complexa. E graças a Deus, todos os conselheiros presentes, ou os conselheiros que estavam em suas casas, eles tiveram a oportunidade de tomar conhecimento, tomar a pé de tudo que está acontecendo por aqui.